E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da patifaria na faixa, links na descrição Vamos começar? Todo mundo feliz? Todo mundo tá feliz Não Para, bis é mó delícia Não, bis é gostoso, para aí Vocês estão no meu time? Esquete é mó merda Então vamos lá, galera, estamos aqui jogando Kurumas vs Minigun, só pra vocês saberem, vai ser irado essa porra aqui Mas não é corrida Não é corrida Não é Todo mundo quer corrida Não vai ter corrida Todo mundo quer correr, quer correr, mas sabe que parece ser bom, ou não, não sei Não sei Queria tanto ser uma corrida assim pra eu destroçar vocês todas as vezes Que minha rola vai destroçar o seu cu Ah, destroça mesmo, me enche de porra Vem, rolão Olha, a gente começou de Kuruma, vai, acerta, pelo amor de Deus Qual que é o objetivo, então? A gente tem que correr e fugir dos Miniguns Não, a gente tem que acertar os caras com a Minigun de alguma rampa Eita, ah, esse é da hora, esse aqui eu gostei já Esse é legal, hein É bem melhor que ele, vai, tá mó chato É, então, só que os caras estão de Minigun, né, brother Olha aqui, já tá muito bem Blindão 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 Caraca Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai Caraca, fudeu o Itapu, errei, errei o saldo Não, morri Caraca, eu já morri, mentira, velho Caralho Vou dar merda Se fudeu Brilha Vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar Vai Morreu Tá o Marques, vai Marques Vai Marques, vai Marques zero, brilha Marques, que isso Marques? Vai O Marques agora achou que era Free Willy nessa porra Eu sou Free Willy, eu sou tipo Free Willy Calma Vai Marques Vai mais devagar Marques, vai passando por cima Não, mas eu tô quase batendo ele, você acha Vai Marques Agora é pra ti, vou matar Eu vou matar Agora minha vontade é matar É agora, eu tô sentindo que o Marques vai matar todo mundo Vai Mata Marques Vai Marques zero, vai Não foi Errou Do meio não Marques, vai muito alto Agora que ele vai rápido, ele vai lá do meio Olha que bom Pegou, pegou Vai Marques, abata Marques Vai, atropela Vai Marques Brilha Marques zero Não Marques Caralho Tá pegando fogo Marques, sai daí Tá pegando fogo bicho Agora que o Marques vai matar todo mundo com um salto só É, não foi Acabou Que que deu Perdemos Que bosta Nossa, sério A gente vai ter que ganhar a próxima Melhor de três, hein, senhores Vai, pega a minigama E arrebenta E fica separado Fica todo mundo meio longe um do outro Assim Sim Vai, 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 já vi um cara lá, ó De onde eu vim De onde eu vim Vai, vem brother Caralho, o cara tá sambando O cara tá midibrando ali, velho É o Ronaldinho versão Kuruma Caralho, tem muito pouca bala Nesse minigam, velho É, muito pouca bala Nesse minigam Boa, 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 boa Boa, quase levamos Quase levamos Ai, caralho O cara que deu em direção aqui, velho Olha que louco Vai, 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 vai Ah, porra Acabou meu chiro já Que bosta Mano, ferrou, velho Não tem mais chiro O cara caiu, caralho Caiu Matei, matei, matei Caralho, morri junto Levou o Marques, levou o Marques Vou brilhar agora Cadê? Morreu, morreu Ó o cara vira, ó o cara vira aí, ó Ó o cara vira aí, bicho Que loucura Entra aí, entra aí Vamos descer, entra aí, entra aí Os caras tudo indo atrás Eu vou ficar Vai, Drizzy, vai, Drizzy Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Não, ele tá aqui embaixo Só que eu tô sem munição Acho que não foi uma boa Terceiro não Porque eu não tenho munição mais É genial, né E os caras tem munição também Os caras tem munição também Eu sabia que eles tinham arma Ah, só eles não Fudeu Ai, pera Gente, eu fudeu, viagem Peguei Vai, Drizzy, vai, Drizzy Castiguei o filha da puta Vai, Drizzy Vai, Drizzy Vai, Timê Falta outra ali, ó O cara passou aí Tá aí em vocês Olha, mano, abri, ó Ó, ó Ih, rapaz Pera aí, porra aí Porra aqui em cima Fudeu Fudeu Fudeu, velho Matei, matei Nossa, matei Agora é o gol Outro cara aqui subiu também, caralho Drizzy veio ajudar, filha da puta Vai, me treme Boa, time Vencemos Tá valendo Boa 1 a 1, hein Melhor, agora é a última, velho Tem que ganhar Agora é a final gostosa Não existe opção aqui É vitória ou victória Atenção Pulou um, pulou outro Marques Boa Ai, eu raspei, mano Putz a grila, Marques Eu vi, velho Caralho, foi muito perto Alguém caiu ali Eu vi alguém caindo Ah, quase peguei, mano Muito perto, velho Tem dois caras no mesmo carro Qual que é o sentido de isso? Sério? Tem dois caras no mesmo carro Pega esse mijei e atira Quando tiver no ar, velho O DC que mandou O carona dirige Eu atira Que? Não tem arma Tem arma Tem arma, velho A gente tem arma Tem arma, sim Atira quando tiver no ar Vem cá, Patife Não, eu vou Eu vou Eu vou no carro Eu tô sem porta, Marques Isso aqui então Eu tô sem porta Vai me matar Tá bom, peraí Calma, calma, calma Vai rápido, mano Tem dois minutos Os caras vão ganhar Vai Eu também? Fica duas luzes aqui dentro Então vai, bora Peraí, peraí, peraí Puta que pariu, Marques Não faz cagada, Marques zero Vai, que vem o cara também Vai, que vem o cara também Vai dar merda, mano Puta que pariu Eu vou tentar Mas eles também Para vocês atirarem, beleza? Tem um cara aqui embaixo Tem um cara aqui embaixo Puta, fodeu, mano Tá, tudo bem Eu só vou de boa Para vocês mirarem e atirarem Vai, vai, vai Vai, Marques Vai, 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 vai Vai, 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 vai Boa, o cara matou O cara que a gente matou O cara que a gente matou Dá uma ré, dá uma ré, Marques Vamos pegar o carro a gente Ih, mas olha o cara, ferrou Vai, só para no meio Nossa, o nosso brother saiu do carro ali Que loucura, gente Não, Drizzy, 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 o cara Cai fora também, entra no carro Vazei, 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 vazei Vai, vai, vai Mano, pega o cara De boa, de boa, vai Mano, eu já fui embora Ferrou, velho, não tem mais munição, vai ter que subir lá e pegar a arma agora Para matar esse cara Mano, eu vou parar o carro lá em cima O Drizzy morreu, a gente vai perder, mano Ah, não, a gente vai perder Vamos, 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 cadê? Ele está no meio Vai, peguei velocidade Ah, eu quase acertei ele 25 segundos, não vai dar tempo Opa, ai, ai, ele vai me matar Ele vai me matar, ele vai me matar, fodeu Não, meu carro travou, velho, não Morri, morri, eu morri Eu morri, velho Eu morri, eu estou bem preocupado agora Vai, 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 vai Eu quase matei o cara, mano, que merda Quer saber? Putz, eu ia sair do carro e matei, mas não dá Vencemos? Vencemos, eu falei, perdemos Vencemos Ah, perdemos, perdemos A gente perdeu, a gente perdeu Perdemos, perdemos Por que a gente perdeu? É muito errado, porque o atirador sempre ganha 19 mil dólares, velho, estou rico É nóis, porra, foi legal Foda Como eu estou falando, é muito mentira isso aí Já mais gente vive, morreu e perdeu Af, que migué Migué da porra Então é isso aí, deixa eu dar tchau aqui Um beijo Dá like, dá like, gente, dá like Eu dei esse like no serviço, que ele é meio merda Mas vocês dão like aí, obrigado É, eu também não gostei desse não Tem serviço mais legal Mas aí, Curumi Minigun É isso aí, se você gostou Não esquece de avaliar, deixar o joinha favorito Se inscrever no canal para o momento mais conteúdo Um beijo do Patife E o canal do Marques do Dries na descrição Até a próxima Um beijo do Patife Valeu Um beijo do Marques